O comandante da Rússia ocupa a 11ª posição do PIB do mundo, porque esses cálculos de PIB são viciados, tudo errado, tudo errado. Eu não acredito em nenhuma estatística mais do ocidente, gente. Eu não acredito em nenhuma, sinceramente. O... como é que chama lá o menino? O Robert Kennedy falou que os Estados Unidos vão passar por uma revolução. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, depois vocês procurem, eu não tô achando aqui, se eu for ficar procurando vai bagunçar o canal aí. Mas tem, ele falou, os Estados Unidos estão à beira de uma revolução. Ele é filho do falecido Robert Kennedy. Então eu acho assim, gente, vocês têm que começar a olhar pra onde a gente vai, né? Eu acho que os Estados Unidos estão afundando e o Brasil tem que achar o caminho dele, né? O Brasil tem que achar o caminho dele, os Estados Unidos já eram, velho. Isso aí não tem mais condições, não. Isso aí não tem mais condição. Na minha opinião, porra, não tem mais condição, não. E eu vou mais. Se houver pra se fraudar em eleição pra botar a cabala, aí que o circo pega fogo mesmo. Se fraudar em eleição pra botar essa mulher, aí que o circo pega fogo mesmo. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Se fraudar em eleição, se tiver uma fraude, ou matarem o Trump, o que quer que seja, porra, meu amigo, o negócio vai ficar complicado. Tá bom. Tá bom.